Olha só, eu já vou começar esse vídeo esclarecendo o meu ponto de vista, tá? Aplicativos desenvolvidos de forma tradicional tendem a ser mais robustos em termos de performance e personalização. Isso é verdade. E eles são ideais para projetos mais complexos que exigem um controle detalhado sobre cada aspecto do software. Mas olha só, aplicativos low-code eu falo muito aqui no meu canal e elas são excelentes para soluções rápidas e menos complexas. Mas elas podem ser tão robustas quanto os tradicionais e para muitos usos, viu? E sem dúvidas alguma isso que eu estou afirmando aqui. Claro, podemos encontrar limitações em projetos muito específicos ou muito avançados. Sim, podemos, mas de uma forma geral, falando em robustez e qualidade de software, não há praticamente diferença alguma entre essas duas abordagens. E nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esse tema nesse vídeo. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Chega chegando, se você é novo nesse canal, se inscreve, dê o seu like, você sabe, né? Ajuda bastante esse tipo de coisa. Se você quer ver de canal, seja bem-vindo novamente. Comenta aí. Quanto tempo você está acompanhando esse canal? Comenta aí para que eu possa ver quem é o mais velho de canal aqui, tá bom? Mas vamos para o que interessa, né? A verdade é que quando comparamos programação tradicional com ferramentas low-code, a gente acaba cometendo algumas injustiças, sabe? E por que eu digo isso? Porque não há uma resposta única para qual abordagem é melhor. Tudo depende das necessidades do projeto em questão. Se você precisa de algo altamente customizável e em tempo e recursos, a programação tradicional pode ser o caminho. Se a prioridade é rapidez e facilidade de manutenção, especialmente para aplicações mais simples, as ferramentas low-code são excelentes opções, saca? Nós vamos falar sobre qualidade de software de uma forma abrangente, tá? Sem focar em uma ou outra tecnologia em especial. Porque esse é um tema fundamental para quem trabalha com desenvolvimento e ponto. De maneira simples, nós podemos entender a qualidade de software como um conjunto de características que fazem com que um programa, um software, funcione bem, seja fácil de usar e atenda às expectativas dos usuários. E alguns fatores que afetam a qualidade do software incluem usabilidade, desempenho, segurança e facilidade de manutenção. Por exemplo, nós precisamos ter requisitos bem claros. É essencial que o que se espera do software esteja bem definido desde o início. Isso ajuda a evitar retrabalho e a garantir que o produto final atenda às necessidades dos usuários. Outra coisa que eu posso citar aqui também, planejamento e gestão. Um bom planejamento e uma gestão eficiente do projeto ajudam a garantir que o desenvolvimento siga os prazos e que os recursos sejam bem utilizados. Uma equipe qualificada também é fundamental para se criar um software de alta qualidade. E ó, isso inclui não só habilidades técnicas, tá? Mas também capacidade de comunicação e principalmente de trabalho em equipe. Outra coisa que a gente pode citar aqui, testes. Realizar testes durante todo o processo de software ajuda a identificar e a corrigir problemas antes de que o software seja lançado. Podemos também falar sobre manutenção constante. Após o lançamento, é importante continuar monitorando o software e realizando atualizações para corrigir falhas e melhorar funcionalidades. Note mais uma vez que tudo o que eu falei até agora e depende do tipo de tecnologia que você está utilizando, tá? Agora, é claro, vamos fazer algumas comparações aqui. Quando comparamos a programação tradicional com as ferramentas low-code, é importante considerar como cada abordagem pode afetar a qualidade e a manutenção do software. Na programação tradicional, os desenvolvedores escrevem cada linha de código manualmente. Isso permite um controle completo sobre o funcionamento do software, mas também pode tornar o processo mais demorado e complexo, né? A manutenção de um software desenvolvido dessa forma pode ser desafiadora, especialmente se o código não estiver bem documentado. E quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Ou se houver mudanças na equipe de desenvolvimento. As ferramentas low-code, por outro lado, permitem criar aplicativos usando interfaces gráficas e componentes prontos. Isso pode acelerar significativamente o desenvolvimento e tornar a manutenção mais simples, já que as alterações podem ser feitas de forma visual. No entanto, essa abordagem pode ter algumas limitações em termos de personalização e desempenho, especialmente para projetos mais complexos. Digamos assim de uma maneira bem resumida, que a programação tradicional permite personalização total, adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas do projeto. Desenvolvedores tradicionais podem otimizar o código para conseguir assim uma máxima eficiência. E eles também têm maior controle sobre testes e implementações de padrões rigorosos de qualidade. Eu estou resumindo, tá? Já com as ferramentas low-code, desenvolvedores aceleram o desenvolvimento, permitindo interações rápidas e feedbacks contínuos. Interfaces intuitivas também podem ser desenvolvidas mais facilmente. Mas podem haver algumas limitações em customizações mais complexas, tá? E o desempenho, em alguns casos, pode, de uma certa forma, ser limitado pelas abstrações das ferramentas low-code, impactando a eficiência em sistemas mais complexos. Quando nós falamos em programação tradicional e sobre manutenção do software, se estiver tudo bem documentado e estruturado, facilita, lógico, a manutenção por qualquer desenvolvedor. Mas sistemas complexos também podem ser desafiadores para novos desenvolvedores, tá? Isso, inclusive, exigindo um tempo significativo de entendimento daquele código. Agora, com o low-code, já rola aquela simplicidade e aquela padronização também da forma de fazer. Essas ferramentas, normalmente, utilizam as interfaces gráficas e os componentes ali pré-construídos, o que, na hora de você dar manutenção, acaba se tornando mais fácil. Mas, claro, algumas alterações podem ser limitadas pela capacidade da ferramenta low-code em questão, e a manutenção pode se tornar complicada se a plataforma não suportar personalização necessária. E, ó, eu faço vários vídeos aqui no canal sobre diversas plataformas, e quando eu falo sobre plataformas, eu não tô falando isso de uma forma geral, eu tô querendo me referir a alguns tipos de plataformas. inclusive, eu faço muitos vídeos aqui falando sobre diversas dessas plataformas, e como o tema aqui é qualidade de software e manutenção, eu quero destacar uma, por exemplo, dessas ferramentas, porque ela tem algumas características que valem a pena ser trazidas aqui nesse vídeo, até pra que você possa conhecer e tirar suas próprias conclusões. E talvez essa conversa até ela sirva pra você que tem um papel mais de liderança dentro da tua empresa, liderança técnica, pra você entender um pouco dessa plataforma que eu quero citar aqui, e não é falando que outras não são boas, mas eu quero citar essa plataforma, porque eu acho que merece um ponto importante. Eu tô falando da Cronep, que é uma plataforma de desenvolvimento low-code, que tem se destacado nesse mercado justamente pelos seus inúmeros benefícios, especialmente quando se trata de qualidade e manutenção de softwares. E um dos maiores benefícios da Cronep é justamente a significativa redução do tempo de desenvolvimento, já que ele tem a parte de interfaces gráficas, componentes ali pré-construídos, e aí os desenvolvedores podem criar aplicações complexas numa fração de tempo, o que levaria muito mais tempo com métodos tradicionais. E isso não só acelera o processo de lançamento, mas também permite respostas rápidas à mudança e às necessidades do negócio. Sem contar, é claro, que os elementos disponíveis na plataforma já foram testados e validados, o que diminui o risco de erros e falhas. E além disso, eles seguem padrões de codificação rigorosos, garantindo que o código gerado seja limpo e eficiente. E tem algo bem bacana também, eles têm ferramenta de teste integrado que ajudam a identificar, corrigir problemas rapidamente, antes que o software seja lançado. Ah, e ainda tem um detalhe, a Cronep gera a documentação automática do código, o que facilita a compreensão e a manutenção futura às alterações, atualizações, o que pode ser feito totalmente através de interfaces visuais. E o que é mais importante, com uma comunidade ativa e com um suporte muito bacana brasileiro para os desenvolvedores que têm ajudado aí nesses processos de facilitar a vida do dia a dia do desenvolvedor. Embora ela seja uma plataforma low-code, o Cronep não sacrifica a flexibilidade. E esse é um dos pontos por isso que eu estou citando ela aqui. Porque ela traz dentro da plataforma um conceito de low-code e high-code. Ou seja, você consegue ter acesso ao código-fonte. E você consegue, inclusive, escrever o código também. É, a plataforma ela te dá essa flexibilidade. O que eu diria que é uma das poucas, mas existem outras, claro, mas uma das poucas que te permite ser flexível ao extremo, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que eu acabei citando aqui. Porque cada projeto que você desenvolve com a Cronep, você tem acesso, você consegue acessar as entranhas do projeto e consegue ter acesso a todo o código. O que é uma vantagem, porque eles não têm lock-in, que é o aprisionamento do código que foi desenvolvido da tua aplicação. Então, se eu tiver que trazer aqui para você uma conclusão sobre esse tema do vídeo, comparando a programação tradicional e as tecnologias low-code, eu diria o seguinte. Programação tradicional, os desenvolvedores escrevem código, linha por linha. Bacana, isso dá uma flexibilidade enorme. Show, muito legal. Se você precisa de algo muito específico, pronto. Mas, ó, tudo pode ser demorado e complexo. E eu digo mais, a qualidade do software depende muito da habilidade dos desenvolvedores que estão envolvidos neste projeto. Do time que está desenvolvido, da parte ali que cuida do projeto, não só dos desenvolvedores. Porque pode passar, pode não ter um controle de qualidade. E isso pode ocasionar grandes problemas futuros. E eu já vi alguns caos acontecendo por conta disso. A manutenção do software também pode ser mais complicada, especialmente se o código não estiver bem documentado. Já as ferramentas low-code, por outro lado, elas são projetadas para simplificar o desenvolvimento. Elas permitem criar aplicativos usando interfaces visuais e componentes prontos. E, ó, eu nem preciso dizer que isso torna o processo muito mais rápido e acessível. Até mesmo para quem não é um programador experiente. Só que assim, né? Essa simplicidade toda pode, algumas vezes, limitar a personalização. Depende da plataforma em questão também, como eu já citei aqui. Mas, em compensação, a manutenção é geralmente mais fácil, já que as alterações podem ser feitas rapidamente, através das mesmas interfaces visuais usadas para o desenvolvimento. E tem mais um padrãozão ali. Então, acaba que o sistema vai estar fácil de entender, porque você não tem muito como fugir daquele padrão. E se você estiver querendo aprender um pouco mais desse universo de desenvolvimento de software, quiser aprender mais sobre low-code, você precisa conhecer a Desenvolvo, que é uma escola especializada nesse assunto, que vai te preparar para o mercado. Seja você trabalhar para uma empresa, seja você trabalhar para você mesmo, seja para você trabalhar como freelancer, enfim, a Desenvolvo é o lugar para você conhecer. Dá uma olhada na descrição, que o link está lá embaixo para você. Com isso, eu falei sobre diversos aspectos aqui, sobre essa questão da criação de aplicações mais robustas, considerando a qualidade do software e a sua manutenção, abordando a programação tradicional e o low-code, que é um assunto mais presente aqui no meu canal. E eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado nesse processo de entendimento um pouco melhor, de quebrar um pouco dos paradigmas, mas eu quero saber da tua opinião. O que você tem achado? Quais têm sido as tuas experiências? É legal que você compartilhe aqui embaixo na descrição, porque essa troca de participação de vocês faz com que a gente aprenda também. Então, participe comentando bastante. Você já sabe, tem vários links na descrição para você olhar. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e não esqueça de dar o seu like. Por enquanto é isso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!